A CIDADE NO BRASIL 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 SECOND duro A CIDADE NO BRASIL Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Nunca, nunca, nunca vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti qual é bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai nem querer Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Ele é contigo Senhor Sei que tens uma promessa para mim No seu tempo ela vai se cumprir Porque o Senhor não é Deus pra que minta Nem filho de homem pra que se arrependa Como fez com Abraão Deus também fará o mesmo por você Tome posse da vitória E crê E crê Não precisa se preocupar Se Deus prometeu Ele vai fazer Deus tem promessas pra mim Deus tem promessas pra você O Senhor é fiel pra cumprir Pela fé eu posso ver Deus tem promessas pra mim Deus tem promessas pra você Deus tem promessas pra você O Senhor é fiel pra cumprir O Senhor é fiel pra cumprir Pela fé eu posso ver Pela fé eu posso ver Como fez com Abraão Deus também fará o mesmo por você Tome posse da vitória E crê Não precisa se preocupar Se Deus prometeu Ele vai fazer Deus tem promessas pra mim Deus tem promessas pra você O Senhor é fiel pra cumprir Pela fé eu posso ver Deus tem promessas pra você Deus tem promessas pra você A vida Marcelo de Lima Henrique, o Juventus, é o campeão da primeira liga dos campeões do Globo Esporte. Rafinha, capitão do Juventus, toque de bola, distribuição, visão de jogo, joga quieto, não perturba o juiz. Show de bola, Rafinha, parabéns, cara, parabéns aí pelo título. Obrigado, obrigado pela força e pela moral que você me deu aí. Qual é o teu sonho, cara? Teu sonho? Ser um dos grandes zagueiros do Brasil. Tchau, tchau.